Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai aprender a fazer esse sabão líquido, tá? Com textura de mercado, aquele de mercado, mesma textura. O cheiro também, o cheiro que você preferir, tá? E eu espero muito que vocês gostem dessa receita, que é muito fácil de fazer. Usa poucos ingredientes e é muito rápido também. Essa receita, gente, é da Marley Cristiane. Ela postou em um grupo que eu faço parte lá no Facebook. Então eu pedi autorização pra ela, pra eu reproduzir pra vocês e ela deixou. Então como eu já tinha os ingredientes aqui, eu já corri pra fazer. Então vamos lá aprender? Então pessoal, pra nossa receita, a gente vai precisar de 4 garrafinhas de detergente. Eu tô usando aquele Marley, tá? Eu posso deixar aí na descrição a marca que eu utilizei. Esse é o bom de ser azul, é porque não vai fugir do padrão que a gente quer, daquele sabão líquido. E esse aqui controla os maus odores, então é ótimo pra gente fazer. Então são 4 garrafinhas dessa, tá? 2 litros de detergente. Nós vamos precisar também, gente, de 500ml de sabão líquido. O sabão líquido que eu tô utilizando é aquele de marca famosa, mas pode ser o sabão líquido que você quiser utilizar, tá? Vamos utilizar também 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 3 colheres de sopa de sal. Sal branco refinado mesmo, aquele da cozinha, tá? Vamos utilizar também nessa receita 3 litros e meio de água, que eu tenho 3 litros e meio de água, tá? Então vamos lá começar a preparar nossa receita. Segundo a receita que a leitora passou, né, lá no grupo, é desse jeito. A gente vai começar colocando 1 litro de água em um recipiente. Ops, tá tudo derramando aqui, mas vamos lá. Muita calma nessa hora. Coloquei 1 litro de água aqui, ó. E agora eu vou dissolver aqui as 3 colheres de sopa de sal e as 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Vou mexer bem. E agora, depois que a gente mexer bem, a gente vai reservar isso aqui. Agora, pessoal, em outro recipiente, a gente vai colocar os detergentes. Eu já tenho 2 detergentes aqui, já tenho 1 litro de detergente e eu vou acrescentar os outros 2, ó. Então, pessoal, aqui já temos as 4 garrafinhas de detergente. E agora a gente vai misturar o nosso sabão líquido. O sabão líquido vai servir pra dar aquele cheirinho gostoso de sabão de lavar roupas na nossa mistura. Porque o detergentes não tem aquele cheiro bom pra deixar nas roupas. E o sabão, ele tem. Então, ele vai ficar praticamente idêntico àquele que a gente compra realmente cheirinho bom. Então, ó, vou colocar 500 ml. Agora, a gente vai acrescentar aqui nessa mistura os 2,5 litros de água que sobrou. Que a gente tirou 1 litro pra dissolver o sal, né? Então, vamos lá. Colocou. Agora, a gente vai mexer, né? Afim de misturar tudo isso. Gente, fazendo essa receita, a gente tem mais de 50% de economia, tá? Já que essa receita, ela sai por aproximadamente 8 reais pra fazer. E a gente consegue fazer 6 litros de sabão. Então, é bastante. Misturei tudo. E agora, eu venho com o meu sal dissolvido e jogo aqui dentro. Olha, tá aqui, ó. Vou jogar a minha salmoura aqui dentro. Olha só. Engrossa na hora, gente. Bem grossinho, olha isso. E rende muito. É a economia pra você fazer aí na sua casa. Gente, olha isso. Olha as bolinhas, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí. Quando o sabão, ele dá essas bolinhas aqui, ó. Porque ele está bem grosso. Não essa aqui, essa é a espuma. Essa daqui, ó. Tá vendo? Tá bem grossinho. Então, pessoal, olha como ficou, ó. Vou pegar um pouco aqui pra vocês verem a consistência que ele tá. Olha isso. Olha que coisa linda. Olha a transparência. Olha que coisa linda. Também eu adorei essa receita, tá? E façam vocês também. Ficou muito cheiroso. Tô sentindo o cheiro daqui. Não fugiu do cheiro do sabão. Olha só, gente. Que lindo. Perfeito. Tô apaixonada, gente, ó. Tá de ficar fazendo isso o dia todo? Olha que perfeição, gente. Então, pessoal. Agora eu vou engarrafar com vocês. Então, vou usar essa garrafa aqui que tá vazia. Eu sempre junto essas garrafas. Vou pegar um funil pra me ajudar. Então, pessoal, tá aqui, ó. Sabão. Ainda sobrou mais lá no balde, tá? Então, tá aqui, ó. Como que rende, tá vendo? A economia é muito boa mesmo. Então, eu gostaria muito de agradecer a leitora que me permitiu reproduzir pra vocês essa receita. E façam que vocês vão gostar. Agora eu vou fazer o teste da espuma com vocês. Então, gente, eu vou fazer o teste da espuma com esse restinho que sobrou aqui no fundo do balde mesmo. Então, eu vou colocar água aqui, ó. Olha isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece de dar um like, de comentar aqui, que é muito importante o seu comentário pra mim. E hoje, eu vou deixar essa frase aqui pra vocês, ó. Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!